A chupeta é vilã ou mocinha? Olá, tudo bem? Aqui é a Lu Pimentel, eu sou especialista em sono materno infantil e para o vídeo de hoje eu escolhi falar sobre esse tema que eu recebo muitas dúvidas das mães que é com relação ao uso da chupeta. E aqui eu quero compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido aí enquanto mãe profissional e só para vocês entenderem assim, a chupeta é um tema muito polêmico e o que é na verdade a chupeta? Por que a gente usa chupeta e por que é tão polêmico assim? Então o que eu observo e eu já passei por todos esses campos é que os profissionais que defendem o leitamento materno são contra a utilização da chupeta e existem razões para isso e eu percebo que alguns profissionais do sono defendem o uso da chupeta e já vi também alguns pediatras orientando o uso da chupeta e outros negando ou solicitando a não utilização dela. Então a chupeta eu acredito que ela foi inventada com o objetivo de acalmar, de consolar as crianças. Eu me lembro que na minha infância muitas pessoas no interior chamavam a chupeta de consolo e na verdade a chupeta funciona como isso, é um consolo para o bebê e para os pais também. Então o bebê está chorando quando você coloca a chupeta e ele suciona ali a chupeta e ele acaba se acalmando. Então a chupeta tem esse lugar de acalmar o bebê. Por que isso acontece? Porque o movimento de sucção ajuda o bebê a relaxar e a se acalmar. E é verdade que ela tem esse benefício, ela traz essa vantagem. Se não fosse por isso, a indústria não estaria aí fabricando muitas chupetas e acaba vendendo bastante. E por que que alguns profissionais defendem o uso dela? Já tem estudos científicos mostrando, e não é só um, tem vários estudos mostrando que a chupeta ela pode prejudicar a amamentação por uma série de motivos como confusão de bico e a chupeta também pode provocar algumas deformidades orofaciais nos bebês e nas crianças. Isso aí realmente é comprovado. Contudo, por conta desse grande benefício de consolar os bebês, muitas famílias acabam optando por sua utilização. E aí nesse momento eu vou fazer um parênteses para falar sobre a minha experiência com o Miguel. Eu tinha decidido não dar chupeta para ele, não foi um item na minha, como diz assim, no meu enxoval. Não foi um item comprar chupeta, não comprei. E quando ele nasceu eu tinha decidido, não vamos dar chupeta, não quero dar. Porque como enfermeira e pelas leituras que eu já tinha feito, eu sabia dos malefícios que a chupeta poderia trazer. Mas assim, depois de vários dias ligando para o meu marido, voltar mais cedo do trabalho. Porque meu filho estava chorando já por algum tempo, naquela fase assim da hora da bruxa, né? Que exatamente no final da tarde eu li, exausta e cansada. Um dia ele chegou com a chupeta em casa, colocou a chupeta em Miguel e ele sugou a chupeta imediatamente. Foi uma coisa assim incrível. Então foi ele chupando a chupeta e eu caindo em lágrimas. Porque foi um dos primeiros cuspes que caiu na minha cara. Não sei se você já viu essa expressão, né? Que quando a gente se torna mãe, vários cuspes caem na nossa cara, né? Que a gente planeja e diz que vai fazer uma coisa e que vai fazer diferente. E a gente acaba depois, quando entra na real, quando cai na real, a gente acaba mudando, né? Esses hábitos e essas decisões que a gente toma antes de ser mãe. E realmente ele tinha uma sucção de... Realmente assim, Miguel tinha essa necessidade muito grande de sucção. Tanto que ele sugou imediatamente a chupeta. E naquele momento assim, no auge do meu puerpério, né? Do meu cansaço, do sofrimento que eu estava tendo ali. E as pessoas ao meu redor incentivando a utilizar a chupeta. Realmente foi algo que eu não consegui vencer. Eu acabei cedendo realmente a utilização da chupeta. E o que eu procurei fazer foi restringir o horário da chupeta sempre ao horário do sono. E quando ele fez dois anos de idade, a gente retirou essa chupeta dele, tá? E realmente eu percebi, olhando pra trás, hoje em dia com minha experiência, que a chupeta quase prejudicou a nossa amamentação. Então, Miguel, ele teve uma dificuldade em ganhar peso até seis meses de idade. Porque como ele tinha uma necessidade de sucção suprida na chupeta, ele mamava menos no meu peito. Ele fazia mamadas rápidas, não sugava tanto. E isso acabou atrapalhando um pouquinho na perda de peso dele. Só que quando eu fez seis meses, felizmente, a introdução alimentar foi um sucesso. E como eu restringi muito a utilização da chupeta a horários do sono, foi mais fácil retirar isso lá na frente, né? E isso acabou não prejudicando tanto a amamentação. Eu consegui amamentar ele até dois anos, apesar de utilizar a chupeta. Mas eu já ouvi relato de uma mãe, por exemplo, que ela me disse que utilizou a chupeta com o filho dela por um dia. E o filho dela começou a fazer confusão de bicos, ter dificuldade para amamentar. Não quis mais mamar no peito. É apenas um dia que ela usou a chupeta. E ela precisou fazer relatoção durante dez dias e remover a chupeta para o filho dela voltar a mamar. Então, era um desejo muito grande que o filho dela mamasse. Então, eu sei que alguns bebês usam chupeta e não atrapalha na amamentação. Que usam chupeta por muito tempo e não tem deformidades orofaciais, né? Que a chupeta ajuda em vários aspectos e eu sei disso por conta da experiência que eu já tive. Mas a gente não pode negar os malefícios que a chupeta pode trazer, apesar desse benefício de consolar o bebê. E ao tomar a sua decisão sobre usar ou não a chupeta, faça isso de forma consciente. Então, quando eu aceitei a utilização da chupeta por meu filho, eu sabia de alguns riscos, prestei atenção naquilo. Naquele momento, enquanto mãe... E quando a gente é mãe, é muito diferente de ser um profissional. Então, enquanto mãe ali, eu percebi que isso era algo que naquele momento estava aceitável. Apesar de que, depois da maternidade, eu fiz a formação em consultoria em aleitamento materno. Fiz a formação em consultoria do sono, né? E hoje em dia, com essa experiência, o que eu digo pra você é fazer a sua escolha consciente. Se você quer utilizar chupeta, restringe a esses momentos do sono, né? Não usar chupeta durante todo o momento, sempre que o bebê necessita. Porque ele tem que também criar essa habilidade de lidar com frustração, né? Lidar com o teste em alguns momentos. Então, a chupeta, ela deve ser usada com muita cautela quando você decide usar chupeta. E se puder evitá-la, melhor, né? Por conta desses malefícios que ela pode trazer. Então, a gente nunca sabe como é que o nosso bebê vai receber a utilização dessa chupeta, tá? Então, quando as famílias me perguntam, eu digo, toma a decisão consciente. Faça as minhas orientações. E não recomendo utilizar chupeta pra melhorar o sono, né? Não é uma garantia que o bebê usar chupeta vai melhorar o sono dele. Inclusive, assim, muitos bebês fazem associação com a chupeta. Então, quando a chupeta cai da boca, chora e precisa que o pai volte e coloque a chupeta. Que não é algo positivo. Que é algo que precisa ser trabalhado também com a criança. Porque, a depender de como esteja acontecendo essa relação, ao invés de ajudar, pode, inclusive, atrapalhar no sono, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu sempre costumo me posicionar, de não julgar as coisas como bom ou ruim, né? De trazer pra você benefícios, malefícios, pra que realmente você possa decidir. Não, eu sei de tudo isso. E é essa decisão que eu vou tomar pra minha família. Porque eu não acredito que tem certo ou errado. Acho que cada família, cada bebê é único. E é você, realmente, que tem que decidir quais são as melhores práticas e o que tá funcionando aí pra você, né? Enquanto mãe, eu tenho essa empatia de entender o lugar de outras mães. Essas decisões que vocês tomam. E, assim, por muito tempo eu tive vergonha do meu filho usar chupeta. Eu evitava usar em fotos. Eu evitava usar em outros lugares. Porque eu tinha medo desse julgamento, né? De outras pessoas. De eu estar ali dando chupeta pro meu filho. Hoje em dia eu já superei isso. Porque eu sei que eu fiz o melhor que eu podia naquele momento. Com o conhecimento que eu tinha e com a realidade que eu estava vivendo. E é por isso também que eu tô gravando esse vídeo pra você, né? Pra que você possa se libertar também, né? De sentimentos de culpa. Caso isso esteja acontecendo por aí, tá bom? Eu entendo perfeitamente que a gente sempre procura fazer o melhor com aquilo que a gente tem. É por isso também que eu busco trazer essas informações aqui pra você, né? Pra te ajudar de alguma forma aí. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, assine. É só clicar no botãozinho que tem aqui embaixo. Porque quanto mais mãos estiverem chegando e aumentando essa comunidade aqui no YouTube, é mais motivado eu vou estar pra poder vir aqui e sempre gravar vídeos pra vocês. Se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Na medida do possível, eu tô sempre tentando responder. E algumas vezes eu utilizo essas dúvidas pra trazer temas e gravar vídeos aqui pro canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.